No vídeo de hoje, eu, Take, chamei meu amigo Tizer para uma batalha de mobs com skibdes tuiletes. Mas o que ele não sabe é que eu vou mudar a parede para enxergar quais mobs ele vai utilizar. Assim a gente vai conseguir ganhar dele. Já que ele sempre reclama que perde de mim, eu quero fazer ele perder mais uma vez. Bora aqui, bora comigo nesse vídeo? Essa não, Tizer. Tu tá aqui e eu vim te desafiar pra uma batalha. Eu sei que tu veio birrento lá do mobverso, mas eu vou pegar e vou ganhar de atir nessa batalha de mobs com skibdes. Tu vai ver só, eu vou fazer com que eu ganhe mais um troféu. Você sempre, sempre tá tentando ganhar de mim, mas dessa vez eu sei que eu vou ganhar de vez de ti. Ah, Take, então, eu passei no médico antes de vir pra cá e ele me deu já os teus exames. Ele me disse que isso daqui saiu de dentro de você. Nossa, tá tudo bem? Porque você é um frangote, seu frangote. Quem fica botando a ovo e atirando nos outros aqui é tu, seu fedorento, mas toma bom. Tudo bem, eu vou botar esse ovo aqui, encher desses ovos aqui pra te ver só. Nossa, e ainda é ovo do Ender Dragon pra te ver só. Tu vai ver só, tu bota ovo de galinha, tudo podre e fedido. Não dá nem pra fazer pra cozinhar. Vamos lá, eu vou duelar contra ti e eu quero que tu pegue os tuiletes contra mim. Eu vou de... de cameraman, porque eles estão muito fortes e eu quero ganhar de ti logo. Fita é fedorento. Ah, take, 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 vem cá, olha só. Eu te olhando ali de longe ali, nossa, você parece o burro do Shrek. E eu te olhando aqui assim de perto, parece que eu tô olhando de longe. Sabe o que é pior, Tizer? É que tu nem de perto e de longe parece burro. Quer dizer, ah, deixa quieto. Tchau, vamos lá então pro duelo. Galera, como eu sei que o Tizer é muito competitivo, eu vou fazer uma sapecage com ele. Eu vou transformar essa parede em vidro sem ele saber, através então de um mod que eu tenho. E assim a gente vai enxergar todos os mobs que ele colocar e vamos colocar mais forte. Bora que bora. Então galera, modifiquei agora, coloquei os mods, vamos ver aqui na parede. Ó, nossa, olha lá gente, a gente consegue ver todos os mobs que ele pôr colocar. Bora que bora, vamos só esperar. Não tem jeito mais fácil de ganhar do take. do que colocar a própria equipe dele contra ele mesmo. Então vai ser isso que eu vou fazer, mas eu tô um pouquinho enferrujada. E eu não sei bem o que ele vai colocar, na verdade eu não sei nem se os skids agora estão mais fracos que os Camerasmans. Mas eu confio no meu time, então eu confio que esses quatro aqui serão o suficiente para derrotar o take. Vocês estão preparados? Lutem! Então galera, olha só, olha os mobs que ele colocou. Ele colocou quatro, um de cada e todos os meus controlados. E eu vou ter que colocar alguma coisa que consiga ser muito forte contra eles. Eu já sei. Nossa, ele colocou mais um ainda, ó. Salafralha. Mas bora que bora galera, eu já sei. Eu vou colocar os TV câmera grandão. Que são um tipo de cinema, gente. Mas bora que bora, olha só. A gente ganha disso, a gente ganha. Bora que bora galera, vamos colocar aqui, ó. Esses TVzão aqui vão acabar com ele. E olha só, eles já tentam correr para atacar. Vamos ver, ele colocou bastante, vamos colocar mais alguns. Esses aqui não vão deixar eles chegarem muito perto dele. Bora que bora, vamos colocar mais aqui. E pronto galera. Eu acho que ele já está pronto. Ele já colocou todos os mobs dele. Vamos iniciar a batalha e ver então como é que vai ser. Bora que bora. O take. Nossa, decidiu apelar, hein. Eu sou apelão, mas olha você aí. Com esses skibs de controlado. Eu achei muito, muito diferente. É diferente, eu quero ver se tu vai ganhar de mim. As minhas TVs não vão perder para ti. Tu vai ver só, vai tomar uma sova. Meu exército pode estar maior, mas tu vai perder. Não, eu vou ganhar de ti. Eu tenho certeza, olha aí, ó. Olha lá, são medrosos igual a ti. Tão medrosos que estão te dando ali uma sorrinha ali, ó. Vai perder para mim. Nossa, eles ficam abrindo essas coisas que eles têm nas costas, parece um celular. São TVs, você não tem TV em casa por acaso, Tizer? Vai, não, time. Não. Só fica no celular, ó, não sabe o que é TV. Não, 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 não. Como assim? É, tá perdendo para mim. Como assim, eles não conseguem chegar perto. Olha aí, ó, não, não pode botar. Essa criatura já tinha visto antes, acho que já, né? Mas ele tá mais forte do que antes. É, fica botando esses mobs aí. Tá muito forte e você é muito fraco, Tizer. Para de tentar roubar. Você vai ver só. Eu sei, eu acho que tu roubou. Não, quem roubou aqui é tu. Eu acho que tu roubou. Tá botando esses bichos aí ainda, ó. É assim, parece um jumento, tu é um jegue. Quem é? Jegue é tu. Tu é um jegue. Tu é um jegue. Agora eu entendi tudo. Não, olha aí, ó. Só falta fazer... Tu rouba porque tu é um jegue. Faz guinhão para ver. Vai botar ovo, vai. Tu é filho do dragão e do burro do churret. Eu sou, e tu é a Fiona. Eu acho que é, sim. Tu é a Fiona aí, ó. De dia... Eu não sou nada. É, sim. Eu sou lindo, maravilhoso. De dia de um jeito, de noite de outro. Um dragão. Ainda bem, não acabou ainda. Ainda tenho chance. Vai perder, vai perder. Tu tem, pela minha glória. Quem tem que lutar aqui é tu mesmo, porque esses bichos já desistiram de ti. Eles estão se auto atacando, é isso mesmo? Eles desistiram de ti aí, ó. Ganhei já. Tá muito fácil. É, eu acho que acabou. Acabou mesmo. Ai, não foi suficiente mesmo. Mas bora que bora. Fazia tanto tempo, Take, que a gente não batalhava. Fazia mesmo. Ainda bem que eu ganhei. Nossa, acho que você acabou de me vencer. Sim, vamos pra próxima. Bora que bora. Quer saber? Eu vou te ganhar na próxima. Meu Deus, meu. Eu acabo de ver aqui, ó. Na minha listinha aqui de mobs que eu posso usar. E tem um mob novo que eu nunca ouvi falar. E eu vou usar ele contra ti. Tá dizendo aqui. Usar somente em último caso. E eu vou te destruir. Tu vai perder, seu fedorento. Eu vou te humilhar e tu vai ver. Todos que assistem teus vídeos vão ver como eu tô um pétimo. Tu vai perder, tu vai perder, tu vai perder. E vou ganhar daquele ranhento do Tizer, galera. Ele tá achando que vai ganhar de mim. Mas olha só, eu tenho uma parede de vidro. Ele não vai enxergar nada. É só eu não deixar ele passar pra cá. Mas olha só ele lá voando na Eritra. Até eu peguei uma Eritra aqui. Ai, meu Deus, bati aqui na... Eita, eu não sei andar com esse negócio. Eita, que susto, né? Mas vamos ganhar dele, galera. Esse lambicocô. Bora que bora, galera. Vamos agora, então, colocar os novos mobs. Só esperar ele colocar. Depois que ele parar de voar também. Caro usuário das criaturas hostis. Aqui está uma criatura que você deve usar só em último caso. Use apenas uma, pois ela poderá destruir o seu mundo. Meu Deus. Uma só? Não. Eu vou usar duas. Três. Seis. Eu vou usar todas. Eu vou vencer do take. Ai, mas eu não quero que o meu mundo seja destruído. Então tá. Uma só é o suficiente. Preparado. Toxic. É com você, minha criança. Derrote. Ih, tá se tremendo de frio ou de medo? Espero que seja de frio, hein? Não pode ser de medo, hein? Vai lá. Eu quero que aquele garoto perca todos aqueles negócios que ele chama de troféu lá. Que de lá foi derrota. Ele me roubou, né? Ele me roubou. Então, vai, Toxic. Ganha dele. Então, gente. Olha, descobriu o que ele colocou. Ele botou o Skibid Toxic. Então, a gente vai ganhar dele agora. Olha lá como ele anda feliz. A gente vai usar um muito forte. O Speakerman Upgrade, galera. Pra gente ganhar dele logo. Eu tô cansado. Mas, caso ele perca agora, eu dou mais uma chance, né? Porque ele sempre perde pra mim mesmo. Mas, é sério. Ele é muito competitivo. E eu vou acabar com essa competitividade dele ganhando dele. Bora que bora, galera. Vamos colocar aqui, então, o Speakerman. Vai, Speakerman. Olha só, galera. Como ele é grande e gigante. Jesus. Olha só, gente. Ele é muito forte. E ele tem essas armas fortes. Canhões ultra poderosos. Mas, bora que bora. Vamos iniciar essa batalha. Eu acho que ele já tá pronto. Ele não vai colocar mais nada. Olha lá ele, ó. Atirando diamante. Mal ele sabe o que tá por vir. Vamos lá. O quê? Já começou? Começou. Vai. Vai. Vai, Tóxique. Acaba com o Tóxique. Acaba com ele. Ele escolheu o Upgrade. E o meu é muito forte. Vai perder, Tegui. Fedorento. Fedorento. Olha aí, ó. O meu é muito maior que o teu. Nossa, até a boca do Tóxique é mais cheirosa que a tua. Tentando vomitar. Nossa. Nossa, você é muito fedorento. Por que que tu colocou um bicho que vomita? Vai, Tóxique. Mostra pra ele como é que você faz. Não, não é. Não é nada. Olha aí, ó. Tá perdendo pra mim. Vai, Tóxique. Bota fogo nele. Vai, vai, vai. Olha aí, ó. Tá perdendo. Não vai ganhar de mim, Tizer. Aceita. Ih, roubou meu diamante. Não é preciso disso. Olha aí, ó. Meu gigante já faz tudo. Mãozinha leve. Minha mão é leve, tu vai ver só. Mãozinha leve. Olha a minha azazinha aqui, ó. Querendo roubar meu diamante, sai da minha arena. Eu sou o Take Patamanso. Vai, Tóxique. O que que tá fazendo aí, Tóxique? Meu Deus. Mais burro que o Take. Nossa, mais burro que você. Vamos, luta. Acaba com ele de uma vez. Você é o dragão do Shrek. Take vai perder pra mim. Eu vou... Take esse, ó. Tu que vai perder pra mim. Eu vou tirar essa eletronidinha. E eu vou tomar os três troféus. Vai ver só. E esses três troféus vão estar aqui, ó. Os troféus vão estar aqui. Vai ser muito fácil. Vamos ver se tu vai ganhar. Você é muito ruim. Você não sabe nem escolher boneco pra duelar contra mim. Ah, vamos ver, vamos ver. Olha lá. Vou te ganhar só vomitando em ti. Vai ganhar no vômito? Quero só ver. Parece até tua boca fedida aí, ó. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo. Apaga aqui. Tá pegando fogo. Tá vendo essa coroa aqui? Foi conquistada. A sua foi tomada. Porque você é um tirano. Tá batendo nele. Sai daí, Take. Você, Fedorão. Mijão. Tá o mijão. Mijão na cama que eu sei. Mijão na cama e chama a mãe. Mamãe, me fiz xixi na cama. Mamãe, isso que tu faz. Edite o cheiro. Vai. Mijão. Vai, vômito. Você é um mijão, Thyser, sabia? Meu Deus do céu. Você fica botando a culpa nos animais de estimação, mas é você que fica fazendo xixi na cama. Como é que faz? Tu é tão inútil quanto o Take. Vamos logo. Você que é. Vai perder. Vai perder. Você vai perder pra mim. Ah, Take. Olhando assim, já faz um tempinho que tu tá com essa coroa aí, né? Eu tô mesmo. Já deve ter criado careca aí, ó. Deve ser que nem tu aí, ó. Não tira mais a coroa. Meu cabelo aí, ó. Essa roupa também não bota pra lavar. Pegue essa tua roupa aí, ó. Tá encardida já, hein? Porque ela tá de duas cores. A tua camiseta era branca. A real é que tá com a mesma roupa de outro menino já. Olha ali, ó. Perdeu. Viu? 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 Você perdeu pra mim. Cadê o meu? Cadê o meu? Cadê o meu? Era pra ser um MD3, né? Take. Não foi. Não. 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 Eu vou te dar uma chance a mais. Ele foi derrotado. Tenta ganhar de mim mais uma vez. Não é possível. É possível sim. Só mais uma vez. Quer saber, Take? Eu... Me dá uma segunda chance. Take. Take. Ai. Nossa. Não. Meu Deus. Prendi ele dentro da parede. Eu tô preso? Eu tô preso? Ai. Que isso? Não. Fica. Volta. Volta. Ah. Meu Deus. E agora, gente? Tu tava roubando. Não. Isso aí é... Chinelão. É um chinelão. Não sou não. Tu que é. Fedorinha. Salafrário. Cara de ovo. Salafrário. Tu é, cara de ovo. Cheira a cocô. Você que é cheira a cocô. Sai daqui, cueca cagada. Te deixa a careca. Vai pra lá. Vai pro teu lado. Bate. Vou te dar um soco. Vou te dar um chute. Uma pedrada também. Eu vou te... Eu vou pegar e vou te tirar dessa arena. Vai ver só. Você é perdedor. Você é perdedor. Tchau pra ti. Você explica. Não é nada. Isso aqui não é nada. Tchau, tchau, tchau. Vou entrar nesse portal. Eu quero uma boa explicação. Não quero...